O protótipo de um detetive androide Embora androides assistentes policiais Existam por muitos anos Este segundo lugar Um androide sendo autorizado a participar de forma ativa De uma investigação criminal Entramos em contato com a Cyberline Para o detetive Um androide Não me surpreende Parece que ela fez isso Sim Eu sei Que louco, né? Tá bem, a gente se fala Muito obrigado Ah, eu estou aqui com uma equipe de jacobas. Eu vou te ajudar. Não vou te ajudar. Máquina a minha porta. Eu estou aqui com a minha frente. Não vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Amém. 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 Você sabe onde fica Jericho? Amém. 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 Está um trocado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.